Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Gabriela Brunhara e eu vou contar para vocês como foi a realização do simpósio Prematuridade em Foco, organizado por acadêmicos de medicina integrantes da Liga de Neonatologia da Bahia, um relato de experiência. Bom, primeiro, o que é um simpósio? Nada mais é do que um encontro de caráter acadêmico com o objetivo de compartilhamento de conhecimentos e de atualizações sobre um determinado tempo. No simpósio que nós organizamos, o tema escolhido foi a prematuridade. Foi escolhido por quê? Por ser um grave problema de saúde pública, o que destaca a importância tanto da realização do simpósio como também desse relato da experiência de como foi o nosso simpósio. Bom, como objetivo, nós pretendemos demonstrar o funcionamento do simpósio e a experiência obtida pelos alunos na organização desse simpósio acadêmico sobre a prematuridade. Foi o segundo simpósio da Lanel e teve como título Prematuridade em Foco. A Lanel é a Liga Acadêmica de Neonatologia da Bahia, que é vinculada à Universidade Federal da Bahia, e o simpósio aconteceu em novembro de 2019 na Associação Baiana de Medicina, ABM, em Salvador, e o mês de novembro foi o escolhido para a realização do evento por ser o mês de conscientização sobre a prematuridade, o novembro roxo. Então, os temas abordados, dentre muitos outros, foram a prevenção da prematuridade, nutrição do prematuro, método canguru, sepsi neonatal, e nós convidamos médicos, enfermeiros, funaudiólogos, fisioterapeutas, vários profissionais especializados na área de pediatria para palestrar no nosso evento. A divulgação foi feita pelas redes sociais da Liga, pelo Instagram, e também por cartazes nos murais de universidades, e a inscrição foi virtual por meio de QR Code, e havia uma taxa de inscrição, mas também com algumas vagas destinadas para alunos pro AI. O evento foi aberto a estudantes e profissionais de saúde das mais areadas áreas, a gente recebeu o auxílio de vários patrocinadores, e os participantes receberam um certificado de participação ao final do evento. Bom, e o que essa experiência nos proporcionou? Primeiro, o aprendizado teórico sobre vários temas importantes relacionados à prematuridade. Além disso, também proporcionou um encontro entre os alunos e profissionais de saúde de diferentes áreas, com essa troca de conhecimentos, destacando o cuidado multiprofissional ao prematuro como muito importante. Além disso, também trouxe muito crescimento para a Liga e para os seus ligantes, no que diz respeito à aquisição de experiência com organização, com planejamento, visibilidade, comunicação, enfim. Então, a experiência obtida através do simpósio foi muito rica para os ligantes e também para os participantes do evento. A gente teve uma troca muito importante de conhecimento e conseguimos chamar a atenção para um tema tão importante quanto a prematuridade. Essa foi a referência que nós usamos. Esses são os autores. Todos orientados para a nossa professora, doutora Priscila Lira. E muito obrigada a todos pela atenção. E até a próxima. O que é isso? O que é isso?